Sabia que proteína vegetal é melhor do que whey? Olá seres mais evoluídos do YouTube, eu sou a Mari Bal e esse é o canal Amari Me Falou, um espaço de vida e alimentação saudável. E aqui na nossa hortinha de conteúdos, já temos mais de 100 vídeos entre receitas e dicas e toda segunda e quinta-feira sai um vídeo novo. Tenho certeza que eles vão semear algo de bom na sua vida, então dá uma chance pra Mari, clica no inscreva, clica no sininho, clica no joinha e receba a notificação dos novos vídeos e assim nos tornaremos o maior canal de vida e alimentação saudável das galáxias. Vamos pro vídeo? O vídeo de hoje é sobre um estudo que afirma que a proteína vegetal é mais eficaz do que o whey. Vamos saber por quê? E esse vídeo está baseado em uma pesquisa do Dr. Benjamin Waugh. Os resultados dessa pesquisa foram apresentados numa conferência na Europa. Ela foi realizada em 20 homens saudáveis praticantes de atividades físicas como musculação. Nessa pesquisa, foi comparado os resultados da ingestão de microproteínas vegetais com a ingestão de proteínas de origem animal, como o whey, consumidas no pós-treino. Cada um desses homens testados, eles fizeram exercício levantando peso com as pernas. Eles bebiam um dos dois tipos de proteína micro, vegetal ou animal e era monitorada a sua reconstrução muscular. Uns, depois do treino, tomavam água com a microproteína vegetal e outros tomavam água com a proteína isolada feita a partir de 80% de caseína e 20% de soro de leite. Esses homens do teste, eles eram examinados por 6 horas a cada dia. Eles eram monitorados 2 horas antes do exercício e ingestão de proteína e 4 horas depois do exercício e ingestão de proteína. A taxa do crescimento muscular foi medida por marcadores dentro das proteínas que foram examinadas através de biópsia dos músculos desses homens ao longo do estudo. Depois de beberem o suplemento vegano de microproteína, verificou o crescimento muscular de 120% mais rápido do que sem nenhuma proteína. Enquanto isso, o crescimento de quem ingeriu a proteína animal era apenas de 60%. Logo, o efeito de ingestão de microproteína vegetal é o dobro do que a ingestão da proteína animal. Essa microproteína vegetal é produzida fermentando um fungo no solo. Ela contém algumas gorduras boas, carboidratos e outros micronutrientes. O Dr. Wall também sugeriu que a gama de aminoácidos pode ser diferente na microproteína e potencialmente mais útil. A gente sabe que a proteína é essencial para a construção muscular. Porque quando os músculos estão sobrecarregados de exercício físico, eles ficam muito desgastados. Aí as proteínas fornecem os blocos de reconstrução desses músculos para que essas seções quebradas da musculatura sejam reparadas e adicionadas para se tornar maiores e mais fortes. Adoro fazer um muque, né? Para a gente ter noção da quantidade de proteína, um adulto médio sedentário, ele deve ingerir uma média de 0,75 gramas de proteína por quilo que ele tem. Que equivale mais ou menos 56 gramas de proteína para uma pessoa de 75 quilos. Já as pessoas que treinam, praticam exercícios físicos, que praticam esportes, sejam elas profissionais ou amadoras, aí aumenta essa ingestão diária por quilo. E pode chegar no máximo de até 1,8 gramas de proteína por quilo ao dia. Tim Finningan afirmou que em um mundo em que as pessoas estão tentando reduzir o consumo de proteína animal por razões ambientais ou de saúde, estamos felizes por poder oferecer uma proteína alternativa que forneça nutrição e crescimento muscular excepcionais ao mesmo tempo que não contém a proteína animal. Eu vou dar exemplo agora de alguns vegetais que têm alta concentração de proteína. Mas se você quiser saber mais, dá uma olhada. No blog a Mari me falou que tem uma lista maior e também a gente tem um vídeo, pedi para o diretor colocar o card aqui sobre proteínas. Então, em 100 gramas desses alimentos, eu vou falar a quantidade de proteína que você encontra. Então, você pode ver que só esses alimentos que eu falei aqui, se você comer um pouquinho de cada, você já sofre sua necessidade diária de proteína. Já que estamos falando sobre vitaminas aí, aproveita também para ver o nosso vídeo sobre fibras, vitamina C e vitamina B12. Gratidão por acompanhar mais um vídeo do canal A Mari Me Falou. E lembra de se inscrever e também seguir a gente nas redes sociais, que é tudo o mesmo nome A Mari Me Falou. Beba água, faça carinho nos bichinhos, lave as mãos. Crianças, respeitem seus pais. Pais, amem seus filhos. Até o próximo vídeo. Crianças, respeitem seus pais. Pais, respeitem seus... Já falei isso da errada. Vou começar de novo.